O imortal escritor Euclides da Cunha escreveu a obra Prima, Os Sertões, que narra a Guerra de Canudos. Ler ou reler é um luxo literário que recomendo. Me lembrei da obra por conta de uma cruzada atual que felizmente chegou ao Cerrado Goiano contra os canudinhos de plástico. Um projeto da Câmara Municipal de Goiânia que pretende substituir o tubinho que leva cerca de 200 anos para se decompor, por semilares que transformam em algo biodegradável ou reciclável ao alcance de um bom espirro. Parece pouco, mas já é um avanço. Olho no olho, que tal pegar embalo e restringir, ao máximo que a lei permitir, as famigeras garrafas pets e as latinhas que infernizam e representam uma tragédia para o meio ambiente. Vamos aplaudir, comemorar e pedir bis. Eu quero mais.